Guarda-me da glória deste mundo Duvor dos homens Da minha vontade, Senhor Guarda-me da prata e do ouro De desejar tesouros De não confiar ou me esquecer de Ti Guarda-me da busca por prazer Conforto e saber De tudo que me faz sentir um Deus Guarda-me da insensibilidade Do orgulho e da vaidade De acreditar na voz de Satanás Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda o meu coração Guarda-me, Senhor Guarda os meus pés Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda-me da desobediência Da independência Da incredulidade, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda-me da idolatria Da hipocrisia Guarda-me, Senhor O Senhor guarda-me da busca por prazer, conforto e saber De tudo que me faz sentir um Deus Guarda-me da insensibilidade, do orgulho, da vaidade De acreditar na voz de Satanás Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda o meu coração Guarda-me, Senhor Guarda os meus pés Guarda-me, Senhor 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 Dos meus sentimentos Dos meus pensamentos E viver pela alma, Senhor Guarda-me, 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 Senhor Guarda o meu coração Guarda-me, Senhor Guarda-me nos meus pés Guarda-me, Senhor Guarda-me, Amar Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Guarda-me nos meus pés Guarda-me, Senhor Guarda-me, Amar Guarda-me, Senhor 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 Guarda-me, Senhor